O caminho para além do medo. Mensagem do Arcanjo Gabriel através de Sheila e Yang. Uma mensagem comum atual no coletivo ultimamente é, não tenha medo. Se você compreender que o medo é uma contração e contrário ao seu fluxo, poderá ver que o medo não é uma energia que se move para a frente. Mas simplesmente dizer aos outros para não sentirem medo não é necessariamente útil se eles não tiverem as ferramentas para ir além desse medo. Na verdade, pode colocá-los em um estado mais profundo de impotência, porque eles saberão que o medo não ajuda, mas se sentirão ainda piores sobre si mesmos por não serem capazes de sair desse medo. Isso os coloca em uma resistência ainda mais profunda a si mesmos e às suas emoções, que estão simplesmente buscando reconhecimento e cura. O medo é simplesmente uma ativação que ocorre quando uma parte de você se sente insegura. Repreender a si mesmo ou aos outros por esse sentimento natural só aumentará o sentimento de falta de segurança. Você simplesmente não pode resistir a nada para a cura, porque a cura é um fluxo e a resistência é contrária ao fluxo. Então, o que você faz a respeito do medo? A primeira coisa a fazer é aterrar-se em seu momento presente. Na grande maioria das vezes, o seu medo é uma projeção no futuro, mas a realidade é que você está bem no momento do agora. Usar sua consciência para perceber todas as coisas que estão trabalhando para você no momento presente o tira das energias das feridas do passado e das incógnitas do futuro. Respire, encontre as coisas que o estão apoiando e sinta a segurança que existe para você naquele momento. Quando o medo surge, é porque é uma parte de você, um aspecto ou fragmento interno da criança que está desesperada por seu amor, atenção e proteção. Imagine esse pequeno aspecto do eu. O que ele ou ela precisa de você? O que eles precisavam, que não conseguiram e que agora você é totalmente capaz de fornecer como adulto? Ouça-os, reconheça-os. Eles tiveram que falar alto para chamar sua atenção. Agora que eles a têm, a cura pode começar. Abra seus braços, abraça-os e sinta o alívio que eles experimentam quando são aceitos e reintegrados ao seu cuidado amoroso. O medo também pode ser ativado quando o futuro é desconhecido. A maneira de resolver esse medo é aprofundar-se em sua fé e confiança. Trabalhe com seus guias. Use a combinação divina de entrega, fé, fluxo e confiança para navegar nas novas energias. E esteja disposto a receber. Comece a se abrir para a ideia de que a mudança pode trazer coisas maravilhosas para você. Lembre-se de que você é um pedaço de Deus e como tal, precioso, querido e amorosamente guiado em todos os momentos. Alinhe-se com as energias vibracionais mais elevadas de todas as maneiras que ajudem a lembrá-lo de sua própria sabedoria e conexão. O caminho para além do medo é pastorear-se amorosamente como o adulto sábio e consciente que você se tornou. Grandes mudanças não precisam ser feitas todas de uma vez, mas sim fazendo sua melhor escolha, um momento de cada vez. Chame sua orientação superior. Dê às partes de você o amor e a garantia de que precisam e simplesmente dê um passo poderoso de cada vez e você ficará surpreso como, com calma e confiança, você pode começar a navegar em seu mundo. Arcanjo Gabriel Blog de coração a coração Tradução e locução Maria Estela Lecoque Miller Ouca Dieta Lecoqueira Música Amém.